é um kkk kkk eu sonhei eu sonhei que isso mano cara boa tarde parceria aditivado comum ai calica quanto tá custando a gasolina aí patrão parceiro tá em torno de 200 dólares o tanque completo eu só trabalho com reais meu parceiro com reais dólares não então fazendo a conversão aí fica 600 mas como eu sou cabarado eu cobro 150 a mais que a conversão a gente não faz e não tem a possibilidade de eu pegar na bomba não chefe só vocês é que é nosso trabalho sair caraca mas relaxa que não tem boicote nem nada a gente só cobre o valor certinho e para enxugar um negócio eu só tenho que tipo entrar no carro para olhar quantos de gasolina tá ligado entendi tá tu vai olhar tá então tu fala quanto vai dar antes de abastecer valeu eu acho que a gente não trabalha com vamos levar vou levar no mecânico entrei entrei aí desde que eu dou é tem um moço aqui dentro não mas você vai entrar para olhar o coisa e vai te abastecer velho é podio é podio é podio é podio é podio essa aqui essa aqui é podio vai querer saber o valor quero saber o valor da bomba então escuta aí o pai aqui ó nós temos a pode né você tem um jeito como você vai botou 2.0 para o turbo e tal um com podio desempenho da sua máquina vai aumentar no mundo entre 70 cavalos aí entendeu e tipo assim eu posso te falar aqui ó a nossa pode tá sendo por 10 70 e o litro tá mas por ti garanto que é outra coisa tá é uma experiência de outro nível aí você vai ver o ronco do carro a resposta dele ou outro tipo de gasolina nós recomendamos aí você testar né fazer esse teste drive pode pelo menos uma vez ela é um pouquinho caro mas vale a pena ainda mais no seu gel e aí que a diferença de preço aí então nossa gasolina comum ela tá saindo aí por 755 certo e nosso pode ela tá saindo por 10 e 74 7 55 e 10 e 54 e quanto vai ficar para completar o tanque aí para encher o tanque então normalmente assim o tanque desse jeito aí como ele importa aí 42 litros para encher de podio aí é um 50 50 50 reais e isso 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 não pode ser então pode ser um óleo pode ser um Que o Robson também é o dono do posto E é o dono do posto também, Robson, ou não? Ah, maravilha Já botaram água Calma, calma Pra quem eu paguei Tu vai querer colocar o óleo original Ou o óleo paralelo Paralelo, paralelo Calma, eu tô entendendo nada Calma aí, um de cada vez, meu Deus do céu Seu amigo, seu amigo, ele passou Já pagou a gasolina A gente repara também Já passei o pretinho aqui Trocamos um óleo Trocamos um óleo ali Fizemos uns ajustes ali Uma revisão, balanceamento rapidinho Pra gente saber como é que tá Esses ajustes aí, eles saem Eles saem em mil reais a mais, tá? Porque a gente tem que trocar o óleo Sabe como é que funciona, né? Mas até o paralelo? Então Olha como é que é o seguinte O paralelo dele, ele tava com um problemazinho A gente já contratou nosso... Ainda tá, ó Que tá ali, ó Falado lá, ó Aí, se me entregar a zero aí Não é isso, não é isso Conversa, cadê? Vai arrumar aí Demorou, demorou Vou esperar aqui de quequinhas Aqui no cantinho Chega aí, Frederico Caraca, que bagunça é essa, mano Essa hordinha nesse golfe aqui Tá bala, tá? Hum Nossa, delícia É Acho que ela tá pronto Aí Comandinho, deixa eu falar com o Robcine Pra ver se ele me arruma um golfeão desse aí também E aí, Robcine E aí, Robcine Deixa eu falar contigo aí Chega aí, chega aí Tem como? Tá, vou aguardar ali no cantinho, tá? Ei Reparou, reparou? 100% 100% Ficou quanto, meu rei? Então, fica Fica Mil, né? Fica mil Fica mil Milzinho Maravilha Tem na mão Ah, paguei pra ele Muito obrigado, tá? Isso já com a convenção de dólares para reais, correto? Isso, isso Correto Opa, maravilha Sem isenção de post e tudo, Jair Que isso, delícia Opa, valeu, hein, rapaziada Vou estacionar ali Ficar tocando o somzinho Curtindo aqui no postinho, né não? Muito obrigado aí Opa, agradece Sobe aí, Frederico Vou falar com o Robcine ali Pra ver se o Robcine vai me desenrolar um golfeão desse aqui também Exatamente Ai Aí É isso Quer o pessoal ver Ah, eu tenho um MEC lá Vou lá arrumar e já abasteço Entendeu? Então, é exatamente isso Fala, meu carão Gostou do... Opa, atendimento 100% Gostei Vou até, ó Marcar um 10 aqui nesse postão É de vocês agora? Nossa, é nóis A gente tá tomando de conta agora Que isso, coisa boa Mas aí que eu preciso no posto Chegar aí e dizer Ah, aqui é o do Jagraz Jagraz E é o que? Essa roupa aí Não é da Petrobras É da Petrobras ou Jagraz, mano? É da Petrobras Petrobras Petrobras, né Patrocínio aqui, entendi Caraca Patrocínio no posto Vocês estão na stick, hein, mano Tamo bem, graças a Deus aí Isso Vários patrocinadores, né? É Caraca Se quiser patrocinar o posto aí, ó Tamo com a patrocínio da Mecânica Patrocínio da Bomba Tamo com a patrocínio da Petrobras Vamos aí, graças a Deus Patrocinar aí Jagraz Como é que eu posso dizer Com a ambulância, tá ligado? Primeiros socorros Caraca Mas como é que é O atendimento aí É só por hoje Vai ter por mais dias Vai ter por mais dias aí Se Deus quiser Ah, coisa boa então Até assinar a carteira Ó, coisa boa Então vai contratar vários aí Para trabalhar aí no movimento Vamos contratar várias Que isso Brindezinho, tá? Brindezinho aí Brindezinho? Cadê? O Abastecinho trocou o óleo? Oh, ainda Só que botei o paralelo, meu mano Que isso Caraca Quase, primeira 30 pessoa? Então peraí, meu amigo Não, outras pessoas, pode? Outras pessoas e outros carros Outros carros É Demorou Vou acionar aqui Para esse postuló Tá aí, pode crer? Para todo mundo botar podio então Demorou Vou acionar aqui com a mãe Calma aí Se liga